Fala pessoal, finalmente estou numa biscoitagem, estou bem acompanhado, senhor Gabriel Patini, Head de Operações de Negócios, me ajuda aí, porque o nome inglês é complicado, vamos lá, Head de Negócios para o Brasil e América Latina, isso em português está fácil, né? É, você pode, vai, traduzir, diretor geral para a região aqui. Então estou bem acompanhado, quem está por trás das câmeras, eu não posso deixar de mostrar, é o porrinho, estamos aqui a convite da Royal Infield e na minha opinião e para mim é um marco, é uma coisa muito importante, porque eu sou um crítico da marca, sou proprietário de duas motos, o total já tive quatro ou cinco Royals, então eu gosto da marca e sou um crítico. Então eu acho que foi muito interessante para mim vir para cá e eu agradeço demais o convite que vocês me fizeram, estou aqui no festival, é o festival Interlagos e a convite da Royal Infield, muito obrigado, senhor Patini. Que isso, obrigado a você por estar aqui, é um prazer. Seguinte, eu quero fazer algumas perguntas e aí pessoal, eu sei que vocês têm muitas perguntas, eu sei que muitas pessoas que gostam da marca, pessoas que querem comprar os produtos da Royal Infield têm algumas dúvidas e que eu gostaria muito de fazer essas perguntas para você, senhor Patini. Primeiro, centro de distribuição. Centro de distribuição. Vocês ainda não têm o centro de distribuição para peças e aí se eu tiver errado, o senhor me corrija. Qual é a situação hoje? Todas as marcas, deixa eu contextualizar, todas as marcas hoje no Brasil têm um problema de distribuição de peças, todas, 100%. Como a Royal ainda não tem uma fábrica e a Royal não trabalha com peças paralelas e sim peças originais, genuínas, existe aí um tempo para algumas pessoas que compram suas motos e algumas peças complexas, eu sempre digo isso, peças mais complexas, para poder fazer a aquisição, troca em garantia e existe esse delay. Lembrando, todas as marcas têm esse problema, mas pelo fato de eu estar aqui com vocês, eu não posso deixar de perguntar. Centro de distribuição. Assim, o centro de distribuição em si não é a solução do problema. Todas as marcas têm maiores ou menores, nós temos um. O que acontece com a situação da Royal Enfield, eu tenho quatro meses de empresa, então assim, vocês vão me conhecer, eu sou muito transparente, eu falo, se tudo que eu puder falar, eu falo. Acho importante você contextualizar isso, né? Exatamente. Então assim, eu acho que a Royal Enfield pode melhorar ainda na questão do atendimento de pós-venda, ponto. Como melhorar isso? Não tem uma bala de prata que a gente vai fazer uma coisa, vai resolver tudo, a gente vai ser uma marca perfeita. Não existe marca perfeita, eu trabalhei em outras montadoras, duas rodas, essa é a minha primeira experiência, mas quatro rodas antes. Todas sofrem de um jeito ou de outro em alguns momentos. Você vai ler em Ford também. Então o que acontece? É um trabalho contínuo, tá? Então o que a gente vai fazer para a gente melhorar ainda mais a experiência do nosso cliente no nosso pós-venda. Não sei se você viu lá na minha apresentação, o quarto pilar da minha estratégia de cinco pilares é a experiência do cliente. Sim. Foco no cliente. Foco no cliente. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai aumentar a capacidade das oficinas. Com essa expansão de rede que a gente está fazendo no Brasil, a gente vai passar, a gente tem 88 baias de serviço no Brasil, a gente deve chegar a volta de 140, 150 baias. A gente vai dobrar a capacidade de oficina no Brasil. Que é um ponto hoje que alguns locais como São Paulo, que tem muita demanda... Está um pouco apertado, sim. Está apertado, né? Tanto que você viu que eu falei um slide específico sobre grande São Paulo, que a gente precisa acelerar. Vocês estão ampliando, inclusive. A gente vai abrir uma loja nova no Aricanduva, a gente vai abrir uma loja na Zona Norte, então vai ter uma ampliação grande para a região metropolitana. Então assim, primeira ampliação das oficinas, aumentar a quantidade de baias de serviço. Segunda coisa, treinamento dos técnicos. A gente está criando todo um departamento de treinamento na Royal Enfield para treinar constantemente os nossos técnicos. Então isso é uma coisa que a gente está implementando agora a partir de junho. Terceira coisa, disponibilidade de peças. Disponibilidade de peças... É isso o ponto. Exatamente, chegando no teu ponto. Eu vou desquebrar a disponibilidade de peças em três elos da cadeia. O primeiro elo da cadeia é no concessionário. A gente está trabalhando com os nossos concessionários para eles terem mais peças na ponta. O que acontece? Quando a moto quebra ou quando a moto precisa de uma peça, o cliente vai para o concessionário. A peça precisa estar primeiro na concessionária. Mas não tem outro lugar para comprar a não ser no concessionário. Sim. Então a gente está aumentando os estoques dos concessionários na ponta. O segundo passo é montadora Brasil. Aí sou eu. A gente está aumentando o nosso estoque de peças. A gente está reconfigurando a parte do nosso depósito de peças. Então para suportar esse crescimento que a gente está tendo, a gente está reconfigurando toda a área de peças da Royal Enfit do Brasil. Terceiro ponto, disponibilidade fora do Brasil, na Índia. Muitas peças a gente traz da Índia. Eventualmente algumas peças podem estar em VO, que a gente chama isso de uma sigla da indústria. VO quer dizer backorder, quer dizer que o fornecedor que produz a peça não tem. Acontece não só com a Royal Enfit, todas as marcas, eventualmente, algumas peças podem estar no que a gente chama de BO, que é o backorder. Então a gente está trabalhando para minimizar a quantidade de peças em BO junto à matriz na Índia. Aumentar o estoque de peças da Royal Enfit do Brasil. Aumentar o estoque de peças do concessionário. Aumentar o número de concessionários. Número de baia de serviço. Técnicos treinados. Então esse é o pacote que a gente está montando para a gente elevar ainda mais o nosso atendimento ao cliente do Brasil. Seu Patini, fábrica no Brasil, foi ventilado há uns dois anos e eu sei muito que você chegou agora. Precisamos contextualizar. Seu Patini chegou agora. Ele está pegando a casa e praticamente o trem já... Movimento. Em movimento. Mas eu preciso te perguntar. Então, fábrica no Brasil. Hoje vocês têm a operação na Dapra de montagens do regime CKD misto, né? Algumas motos vêm completamente montadas, não? Tudo CKD hoje. Tudo? 100% CKD? 100% CKD. Tá. Inclusive a Super Meteor? Todas. A gente tem um lote final de Hunters que veio ano passado. São as últimas montadas. É porque eu tenho algumas informações de motos que vêm ainda... 100% hoje. A gente não traz mais nada montado, 100% montado ainda, gente. Então, CKD 100% lá na Dapra. Fábrica no Brasil. Hoje a gente precisa ouvir, pelo menos... Eu sei que se você não puder falar, obviamente você vai dizer, olha, não tenho essa posição. Mas gostaríamos muito de ouvir pelo menos um lampejo de... Teremos uma fábrica. Porque nós entendemos, nós que gostamos da marca, entendemos que vocês não querem brigar com Honda. Vocês não querem brigar com a primeira colocação. Vocês querem continuar... Eu acho que vocês querem estar entre os top 10, mas talvez entre os top 5. Não querem brigar pelas motos de baixa cilindrada. Vocês estão com produtos cada vez melhores. Mas é importante para que vocês tenham um ponto de disparo das motos para a América Latina aqui no Brasil. Visto que tem incentivo fiscal, tem as dificuldades também fiscais. Mas e aí? Fábrica. Bom, hoje a gente tem um contrato com a Dapra. O contrato é válido. A Dapra nos atende hoje na demanda que a gente precisa. Então, hoje, se você pensar o tamanho da Royal Enfield no Brasil hoje, precisa de uma fábrica? Hoje, não. O futuro? Talvez. Eu acho que no seu momento a gente vai ter essa conversa, esse planejamento. E se fizer sentido o investimento no Brasil, o retorno, a gente pode fazer. Mas não estou falando só de Brasil. Tanto que o seu cargo é Brasil e América. Sim. Então, se a gente pensar que aqui no Brasil, você vê que eu faço, eu vou, eu aperto mesmo. Sim. E eu vou assim, a gente está aqui no Brasil, mas tem América Latina, temos América do Norte, a gente tem todas as Américas e inclusive a Europa. Dá para a gente disparar a moto para a Europa? Então, vai tudo depender do acordo bilateral de comércio que o país tiver. Então, deixa eu te falar, por exemplo, se a gente mandar a moto do Brasil para os Estados Unidos contra a Índia e Estados Unidos, a gente não tem um benefício tributário. A gente, eventualmente, poderia ter um benefício logístico. Mas, se a gente traz o kit da Índia, teoricamente, o benefício logístico você perde porque você está trazendo um kit da Índia, levando para Manaus e Manaus para os Estados Unidos. É mais fácil mandar para os Estados Unidos direto. América Latina, que é a minha região. A gente tem outras duas plantas de CKD dentro da América Latina. A Argentina, eles têm lá o processo deles particular, né? Isso. Argentina e Colômbia. Então, a gente monta motos hoje na Argentina e na Colômbia. Então, assim, os dois mercados aonde poderia fazer algum sentido, a gente já tem CKD. Então, quais são os maiores mercados hoje na minha região? Brasil, primeiro. Segundo, Argentina. Terceiro, México. Quarto, Colômbia. São os quatro maiores mercados da América Latina. Brasil, a gente já tem da Afra. Eventualmente, a gente pode ter alguma coisa no futuro. Não sei hoje o que falar. México. Zero imposto de importação. Então, eu posso mandar de qualquer lugar do mundo. Argentina, eu já tenho uma planta de CKD. Colômbia, eu já tenho uma planta de CKD. Algumas pessoas vão entender isso. Vamos puxar para o lado positivo, copo meio cheio. Algumas pessoas vão entender isso como, poxa, não vai botar fábrica. Agora, vamos pensar no copo meio cheio. Quais os planos para vocês poderem diminuir esse gap entre as motos lançadas na Índia e no Brasil? Porque esse é o grande ponto. Quando você tem uma fábrica, em tese, você consegue disparar motos mais rápido, em tese. Mas, para contrapor essa questão, no momento, não temos ideia de ter fábrica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra nesse momento. Eu quero deixar claro que o meu público, ele entende dessa questão logística, de mercado. Então, é um público mais qualificado, inclusive, mais qualificado do que os outros que já vieram para cá. Muito mais. Tá certo. Seguinte, primeiro o que eu te falei. Ter uma fábrica Royal Enfield no Brasil não quer dizer que a moto vai chegar antes do Brasil. Por quê? Porque todo o desenvolvimento do produto é feito na Inglaterra e na Índia. Eu diria 70% da Inglaterra, 30% da Índia hoje. Assim, o desenvolvimento já não é feito no Brasil e a gente não tem escala para desenvolver produtos no Brasil. Mas eu falo fábrica, produção, parte de fábrica. Dito isso, eu acho que a gente pode e deve diminuir o intervalo de lançamento global com o lançamento no Brasil. Eu lembro que você falou algo do tipo no lançamento. Hoje, por exemplo, a gente pegar a Super Meteor, que é o último produto que a gente lançou. Foi um produto que a gente lançou quase dois anos, entre 18 meses e 20 meses depois do lançamento na Índia. Eu, como head do mercado, como responsável para o Brasil, obviamente não quero isso. Eu quero que o meu mercado lance esse produto. Diferencial. Eu já percebi isso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou brigando, discutindo, negociando com a matriz para que o Brasil seja colocado na frente da fila. O que é colocar o Brasil na frente da fila? É importante que vocês entendam. A primeira coisa que eu preciso para acelerar o lançamento é uma moto de homologação. Então, no momento do desenvolvimento do produto lá na Índia, quando eles estão desenvolvendo um motor para homologar na Índia, um motor europeu, que é o Euro, eu preciso ter uma moto com acerto com a emissão do Brasil naquele momento. Hoje eu não tenho. Hoje eu pego a emissão do Brasil um pouco depois que a homologação da Europa e da Índia é feita. Então, o que eu estou brigando? Me dei uma moto de homologação antes. O processo de homologação no Brasil é complexo, é longo, são meses de homologação. Então, quanto antes eu começar, antes eu acabo. Então, o que a gente está fazendo? Já nos próximos lançamentos, a gente vai conseguir diminuir esse intervalo de 18 meses para 9 a 12. E um pouco mais à frente, eu quero ver se eu consigo, meu objetivo, é difícil eu prometer isso para as pessoas. Fica tranquilo. Porque depende de outras coisas. 6 a 9 seria o ideal. Menos de 6, impossível. 6 a 9 é ideal. 9 a 12, nos próximos lançamentos a gente vai tentar chegar nisso. Mas melhor que os 18 a 24 que a gente está hoje. Eu entendo que tem a questão da homologação que demora bastante aqui no Brasil. Como é que está o processo de homologação da Himalayan? Já começou. Vocês têm perspectiva para lançar esse ano ou pela questão do atraso da Super Meteor e outra que venha só o ano que vem? Eu não posso te cravar a data. Eu estou lutando para a gente lançar a nova Himalayan ainda este ano. Lançar, mas nas lojas, provavelmente no ano que vem? Talvez ainda este ano eu consiga entregar para a cliente. Consigo produzir na Adafra, eu consigo homologar, produzir na Índia. Índia para o Brasil são 4 meses de distância, de logística. Produzir na Adafra, trazendo meu estoque em São Paulo, distribuir para os concessionários do Brasil e entregar para a cliente. Eu quero tentar ainda este ano entregar. Não dá para ser 100% de certeza, mas hoje está com 80% que vai dar para lançar Himalayan ainda este ano no Brasil. Última pergunta, que o Porrinho já está me enchendo o saco aqui, ele aqui atrás. Ele está me enchendo o saco para eu parar, que eu também estou apertando demais o seu patine. Preço, preço, preço. Preço do quê? Preço das motos. As motos estão com preços diferentes, né? Tem concessionário que pratica um ágil, outro concessionário que não pratica um ágil. O preço está solto. Na hora de fazer a reserva, vocês fizeram um lançamento com ideia boa. Mas os concessionários, eles não fazem dar esse segmento. Qual o seu posicionamento como Royal Info do Brasil? Deixa eu explicar primeiro uma coisa. Legalmente, a gente não pode forçar um concessionário a vender um produto no preço está aberto. O concessionário, ele pode vender por lei, lei Ferrari, tem um artigo da lei Ferrari, abaixo ou acima. Isso se chama lei livre de competição. Então, eu não posso, a não ser que o faturamento fosse direto comigo, que não é o caso. Então, acontece. O estoque é do concessionário e ele tem a liberdade como empreendedor, como empresário, de vender o produto dele abaixo ou acima da tabela. Quando o mercado está ruim, geralmente eles vendem abaixo. Quando o mercado está bom e é um lançamento, às vezes alguns concessionários de qualquer marca, às vezes eles aplicam o que a gente chama de ágil no Brasil. Dito isso, eu escutei o caso lá do concessionário do Você Tá Quem, que estava vendendo perto de 40 mil a moto. Eu pessoalmente... Em vários. Eu liguei. Se tiver outros, vocês podem me falar, eu vou ligar. Mas aquele que teve aí um certo ruído algumas semanas atrás, eu liguei para ele, expliquei e falei, olha, amigo, eu entendo que você está no seu direito de fazer isso, mas você está atrapalhando a marca, você está atrapalhando, acho que no médio prazo, até o teu negócio. Você está eventualmente ganhando um pouco mais de margem agora na moto, mas a gente está aqui para o longo prazo. Daqui a pouco a Super Meteor não é um lançamento. Então eu acho que sim, a gente tem que ser transparente com o nosso cliente, não ter momentos que vai ter mais demanda, menos demanda. É a vida, são negócios, mas acho que a gente tem que tentar ser o mais uniforme com os nossos preços. Seu Patini, só um absurdo você entender. Lá em Manaus, uma meteora, uma clássica é uma meteora e uma Hunter sendo vendida a 28 mil reais, sendo que é do lado da operação que monta. Então essas coisas, elas precisam realmente ter um ajuste, né? Enfim, eu espero que... A gente vai trabalhar nisso, é na base da conversa. A gente não tem ferramentas legais nem contratuais para forçar que aconteça, mas a gente vai conversando com os concessionários. Nas minhas outras experiências de outras marcas, acontecia também. Então assim, é muita conversa, muito diálogo para conscientizar o pessoal de que no longo prazo a gente tem um preço consistente é a melhor coisa. Bom, conversei aqui com o Sr. Patini, obrigado pela honestidade, clareza e disponibilidade pelo convite. Obrigado, sempre à disposição. Muito obrigado, tá bom? Obrigado, sempre à disposição. Pessoal, valeu. Fum, 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 Fumetor Fum, fum, fumentor Fum, fumentor Organiza só se pulverar Fum, fum, fumentor Organiza só se pulverar Fum, fumentor Fum, fumentor É que é fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fum, fumentor 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 Obrigado.